Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma salada de legumes Estou aqui com um pepino, uma abobrinha, uma cenoura e um chuchu Já lavei eles, tirei o miolo, descasquei que é cenoura também Só porque ela já estava um pouco velha na geladeira Aí eu descasquei, mas se ela estivesse novinha Não tem necessidade de descascar, tá bom? Esses aqui também nós não vamos descascar, vamos fazer com a casca Depois dos exageros e das férias, vamos fazer uma salada Para a gente poder voltar ao normal Ter o desconto do que a gente exagerou durante as férias Então vamos lá Eu vou picar todos esses legumes e vou levar para cozinhar Enquanto isso, se você for novo por aqui, já peço para você se inscrever no canal Deixa também o like para fortalecer o nosso trabalho Porque isso vai ajudar muito aí na divulgação do nosso trabalho aqui no Youtube, tá bom? Então eu vou cortar todos esses ingredientes aqui E já já eu volto para a gente continuar a nossa receita de hoje Eu já estou com os meus ingredientes todos picados Piquei desse jeito E a cenoura eu piquei menorzinha Porque ela demora mais para cozinhar, então piquei mais fino, tá bom? E vamos temperar agora Aqui eu tenho dois dentes de alho picados Um pedaço assim E umas folhinhas de alho poró que eu vou colocar também Aqui nessa panela eu já vou colocar aqui Um pouquinho de azeite, não é muito Já vou colocar aqui o nosso alho E também essas folhinhas de alho poró É opcional, mas se você não gostar, não coloca Eu vou só deixar É só esquentar mesmo aqui Eu não vou deixar fritar muito Só esquentar mesmo o alho E já vou colocar os ingredientes Agora sim, ó Já fritou um pouquinho aqui o alho E agora eu vou colocar aqui os nossos ingredientes Já misturei aqui bem, pessoal Para misturar todos os ingredientes Agora Vou colocar aqui um pouquinho de quinheta pela brisa É a gosto E vou colocar também um pouquinho de sal É a gosto também Não coloca muito, né? Vou colocar aqui Vou deixar mais natural mesmo E agora Vou colocar água para cozinhar Não precisa de cobrir também Porque ela vai cozinhar rápido Lembra de manter a cenoura para baixo Para ele ficar bem submersa Que ela vai demorar um pouquinho mais para cozinhar Aí você pode provar essa água aqui E se ver que precisa de colocar um pouco mais de sal Você coloca um pouco mais de sal Para mim aqui está bom, tá? Olha só, pessoal Quase bom já Eu não vou deixar cozinhar demais Até derreter não, tá? E nem é bom, né? Não é bom você cozinhar os legumes demais Até mudar de cor não É bom cozinhar ele Mas deixar ele preto, né? Então vou deixar mais um pouquinho só E vai estar bom já Agora sim já está pronta aqui E eu vou colocar aqui um pouco de cheiro verde Isso aqui é cebolinha congelada, tá? É opcional É opcional Mas se você gostar de cebolinha ou coentro ou salsinha Aí você coloca Fica muito bacana Você pode servir ela assim, ó Com esse caldo mesmo Ou então você pode escorrer o caldo E servir ela seca, né? Sem o caldo Então esse é o nosso vídeo de hoje Para você fazer a dieta Serve essa receita com peito de frango grelhado Você pode grelhar na frigideira E fazer essa combinação desses dois alimentos Peito de frango grelhado mais essa salada Até o próximo aí, se Deus quiser Tchau